No trem para as estrelas, depois dos navios negreiros, outras correntezas. E aí, pessoal, tudo bozinho? Hoje a gente vai estudar cálculo estequiométrico, noções básicas, noções iniciais. Muito interessante, muitíssimo interessante. Vamos embora, então? Vamos, claro que a gente vai, né? Pessoal, eu quero ir logo para o slide. Para que a gente possa entender o que é um cálculo estequiométrico. Vamos embora? Pronto, pessoal. Olha bem, quando a gente falar de cálculo estequiométrico, a gente está falando de quantidades. A gente pode ter mol, pode ter massa e pode ter volume. A gente pode pedir qualquer uma dessas grandezas. Eu posso pedir o mol, posso pedir a massa e posso pedir o volume. Mol, pessoal, corresponde, na equação, ao coeficiente. Um mol de nitrogênio reage com três mols de hidrogênio para formar dois mols de amônia. O mol é uma quantidade também, que pode ser escrita em quantidade de moléculas. Então, nitrogênio é uma molécula de uma substância simples, né? Ou seja, junção de átomos iguais. Então, eu tenho 6,02 vezes 10 a 23. Aqui eu tenho três mols, ó. Três vezes seis, dezoito vezes 10 a 23. Ele aproximou 6,02 para seis. Você não pode fazer isso, não. Só se a questão não andar, tá? E aqui, olha, dois mols de uma substância composta, formada por átomos diferentes. Amônia, que dois vezes seis, vezes 10 a 23, dá 12, vezes 10 a 23. Mas eu também posso exprimir isso em gramas. Nitrogênio, cada átomo pesa 14. Como eu tenho dois, dá 28. Então, um mol são 28 gramas de nitrogênio. Um mol de hidrogênio são dois gramas, não é? Eu tenho três mols, dá 6 gramas. Um mol de NH3 dá 17, ó. 14 com 3, 17. Como eu tenho dois mols, dá 34 gramas. E um mol de gás, nas CNTPs, nas condições normais de temperatura e pressão, sempre equivale a 22,4 ou 22,7, se for a conta corrigida. Não te aperreia, não. Na prova, ele diz, tá? Então, um mol, 22,4. Três mols, três vezes isso, né? Que dá 67,2. E dois mols, duas vezes 22,4, 44,8. Então, pessoal, a gente tem estequiometria. O primeiro caso são os seus casos simples, diretos, a relação direta numérica. Depois a gente vai estudar em próximas aulas, rendimento, pureza e equação sucessiva, ou consecutiva. Então, vê bem. A primeira questão, ele traz pra gente aí, e eu vou usar um quadro negro pra ajudar a gente, tá? Vem comigo, então, pra gente trabalhar com o nosso quadro aqui. Ele diz assim, ó. Um pedaço de ferro, a gente tem um pedaço de ferro, tá pesando 5,6 gramas. Aí ele fala, esse ferro sofreu a corrosão quando exposto ao ar úmido por um período prolongado. A camada de ferrugem formada foi removida e pesada, tendo sido encontrado 1,6 gramas. Pessoal, o ferro reage com o oxigênio do ar úmido, não, pra formar a ferrugem, ó. Fe2, O3. Aí a gente, em uma equação, pra resolver um cálculo, a gente vai fazer sempre uma sequência. A primeira é escrever a equação. Sempre, se ele não der, você vai ter que escrever. O segundo passo é fazer o quê, pessoal? É fazer o balanceamento. Olha aí, temos que fazer o balanceamento. E o terceiro é determinar a regra de 3. Você pode ter mol, pode ter massa, ou pode ter o volume, como o seu objetivo a conquistar. Se ele quiser apenas o mol, a gente vai, na equação, deixa eu mudar aqui a cor, você vai apenas usar o coeficiente e nada mais, tá? Na hora de resolver a questão, só usa o coeficiente. Se ele pedir massa, você usa o coeficiente vezes a massa molar, que é o quanto pesa o mol. E se ele pedir mol, ele pedir volume, você usa o coeficiente vezes o volume molar, que pode ser 22,4 ou 22,7, dependendo da questão. Então, ele vai dar, não se preocupa, tá? Então, ele diz que tinha 5,6 gramas e que a ferrugem pesou 1,6 gramas de ferrugem. Aí ele pergunta a você na questão, sabendo que ferrugem é o trióxido de ferro, Fe2O3, quantos gramas de ferro não corroído ainda restaram? E ele diz, olha, querido, ferro, vou mudar a cor, pesa 56 gramas por mol e a ferrugem pesa 160 gramas. Então, pessoal, olha que legal, tá? Olha que legal essa questão aí. Ele diz a você que botou 5,6 gramas de ferro, tá? E que esse ferro que ele colocou, produziu uma ferrugem de 1,6 gramas. Cuidado, muito cuidado. O que foi que eu falei? Primeiro ponto, a equação. Eu já fiz. O segundo é o balanceamento. Para balancear, olha, eu tenho quantos ferros no produto? Dois. Então, eu boto dois aqui, ó. Só que eu mexi no oxigênio. Eu tenho três. Aqui eu só tenho dois. Qual é o número que eu multiplico por dois para dar três? Um e meio ou três meios, né? Certo, tá balanceada a nossa equação. Então, na hora de fazer o cálculo, vamos agora usar coeficiente vezes mol. Olha aqui, ó. Qual é o coeficiente? 2 vezes 56 Produz um mol de ferrugem, que é 1 vezes 160. Como eu quero ter quanto? 1,6 produzido. Quanto é que eu gastei de ferro? Não sei. Então, vamos lá, ó. Aqui dá 1, não é? Aqui dá 100. Então, pessoal, quando eu fizer, vai dar 112 dividido por 100, que é 1,12 gramas de ferro. Interprete a questão comigo. Para produzir 1,6 gramas de ferrugem, eu utilizo 1,12 gramas de ferro. Só que, veja bem, quanto é que eu tinha de ferro no início? Eu tinha 5,6 gramas. E quanto é que... Isso aqui é o meu início, não é? Quanto é que consumiu dele, quanto é que dele foi consumido para produzir a ferrugem? Segundo nossos cálculos, 1,12. Então, no final, quanto é que sobrou intacto sem ser transformado em ferrugem? Aqui, ó, vai ser 4,48 gramas. Essa é a quantidade de ferro que não foi consumida pelo ferrugem ou pela ferrugem. Não é legal, pessoal? Então, é a parte do ferro que não reagiu que ele pediu nessa questão bem direitinha e a gente usou pelo nosso princípio. Equação, balanceamento, regra de 3. Sempre você vai conseguir resolver. Legal? Então, essa foi a nossa questão de número 1. Então, pessoal, 4,48. Temos outra questão para você. Essa daqui, olha, bem legalzinha, tá? Olha que interessante. Nessa segunda questão, ele já nos deu o quê? A equação balanceada. Olha como ele foi legal. Foi mesmo, não é? Foi muito legal. Ele já deu a equação totalmente balanceada. Então, ele coloca aí para a gente. O etanol é obtido. Como é que o etanol é obtido? Pessoal, o etanol é obtido fazendo o quê? Pela fermentação da sacarose, tá? Conforme a equação. Eita, Gustavo! Ele não só deu a equação, como deu a equação balanceada. Foi mesmo, olha aí, ó. Ele já deu a equação C12H22O11, que é a sacarose, né? Sofrendo a hidrólise com a água, dando 4 mols de álcool, C2H6O, ou C2H5OH, que é a mesma coisa, e 4 mols de gás carbônico. Aí, ele diz, determine a massa do etanol, que é o álcool, pela fermentação de 171 gramas de glicose. Vamos para o quadrinho. Olha aí. Veja. Ele nos diz que... Olha bem, pessoal. Essa é a sacarose, tá? E aqui é o etanol, tá? Ele nos dá a questão que sacarose pesa 342 gramas e que o etanol pesa 46. Então, já estamos com o balanceamento feito, né? Agora, vamos ver qual é a relação. Ele quer saber o que da questão. Bora voltar para a questão. Determine a massa de etanol quando tiver 171 gramas de sacarose. Então, 171 gramas de sacarose vai produzir quanto de etanol? Sei lá. Gustavo diz, falta tu usar o quê? Coeficiente vezes mol. Muito bem. Olha aqui. Na frente da sacarose é 1. Eu não preciso colocar. Mas, na frente do etanol, eu tenho 4 mols. Então, 1 mol de sacarose produz 4 mols de etanol, que é 4 vezes 46. 171 produz X. Então, aqui, ó. 1, 2. 2. Aqui, ó. 2. Então, quem é X, pessoal? X vai ser exatamente 2 vezes 46. que vai dar 92 gramas. E a questão é feita direto. Então, note. Cálculo estequiométrico não tem nenhum grande bicho. A gente resolve com tranquilidade. Tranquilo? Todo mundo entendeu direitinho essa? Ótimo. Vamos para a terceira questãozinha de cálculo estequiométrico. Olha que legal. Então, pessoal, a gente agora vai ter uma questão em que ele coloca para você assim. Olha, ele diz ácido fosfórico impuro, tá? Ácido fosfórico impuro para uso e preparação de fertilizantes é produzido pela reação entre o ácido sulfúrico sobre rochas de fosfato cujo componente principal é fosfato de cálcio. Tudo bem. Até aí, nenhum problema para a gente. Aí ele chega e diz a você assim, ó. Aí ele chega e nos diz que, vamos ler. Quando ele começa a olhar, ele fala, olha, quantos mols de ácido fosfórico, H3PO4, podem ser produzidos por 200 quilos de ácido sulfúrico. Pessoal, olha bem, ele me dá uma reação química. Temos que ir para o quadrinho, tá? Ele nos dá uma reação química. Qual é a reação? Olha ela aqui. Ca3PO4, 2, tá? Mais 3 mols de ácido sulfúrico, dando 3 mols de sulfato de cálcio, não é? Mais 2 mols de ácido fosfórico. E aí, olha, ele relaciona o que para a gente? A pergunta dele é bem direta. Ele pergunta assim, quantos mols de ácido fosfórico a partir de 200 quilos de ácido sulfúrico. Então, ele está relacionando ácido fosfórico com ácido sulfúrico. Então, aqui, ó. Aqui é o ácido sulfúrico, que pesa 98 gramas por mol. Isso é dado, né? Você não é obrigado a saber. E aqui, pessoal, é o ácido fosfórico, tá? E você vai ficar impressionado com o detalhe. Sabe quanto é que ele pesa? Muito bem, 3 mais 31 do fósforo mais 64 do 4 oxigênio, 16 vezes 4, né? Olha pra aí, 98. Ele também pesa 98 gramas por mol. Então, agora, basta que a gente faça a regrinha direta. 3 mols. 3 vezes 98 gramas de ácido sulfúrico estão para 2 mols de ácido fosfórico. Gustavo, por que tu não colocasse também 98 aqui? Porque ele só pediu mol. Quando ele pede o mol, eu só uso o quê? O coeficiente. Muito bem. No outro, ele pediu a massa. Aí, eu uso o coeficiente vezes a massa molar. Só que, na questão, ele não quer pra 98. Ele quer pra quanto? pra 200 quilos. Pessoal, por favor, lembrem-se, tá? Aqui, olha, você tem alguém em quilo e os dois em grama. Como é que o bom senso faz? Você vai cancelar aqui com quem? Não tem como. Então, aqui, você vai ter que fazer 200 vezes 10 à terceira do grama. Não esqueça esse detalhe. Se você esquecer isso, a questão não sai. A unidade é tudo na hora de uma questão. Tá bom, pessoal? Entendeu o que eu fiz, né? Tive que passar tudo pra grama. Então, aqui, vai ser quanto? A conta vai dar 400 dividido por 294. Não é isso? 400 dividido por 294, que vai dar aproximadamente 1,36 vezes 10 à terceira. Tá? Ou seja, 1.360 gramas. A resposta da nossa questãozinha bem bonitinha. Então, olha aí, 1.361. Desculpa, não é grama, né? A resposta está em mol, né? Porque a unidade é mol. Não era grama. Certinho, pessoal? Então, 1.360 mol. Já que grama morreu com grama. Legal? 1.360 mol. Gostaram dessa? Espero que vocês tenham gostado, né? Bem legal. Então, pessoal, beijão. Vamos lá. Um beijão e até a próxima aula. Tchau, pessoal. Valeu!